Agora a gente fala de um acidente que aconteceu no perímetro urbano da BR-259 em Governador Valadares, onde inclusive a nossa equipe de reportagem está no local, o Sávio Scarabelli e o Héctor Nascimento. Esse caminhão aí, gente, esse caminhão tanque, a Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e outras autoridades de segurança foram acionadas porque aconteceu um acidente com esse caminhão aí. Não se sabe o motivo ainda, um dos eixos do tanque da parte de trás do veículo se soltou, o que provocou a perfuração do tanque desse caminhão que estava carregado com uma carga de cloro. Segundo as informações que chegou aqui para a gente, cerca de 29 mil litros de cloro havia dentro desse tanque, dessa carreta tanque que circulava ali próximo aos bairros Morada do Vale e Cidade Nova, no anel rodoviário da BR-259. O que aconteceu? As equipes dos bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária e outros órgãos ambientais foram até o local porque parte da carga, cerca de mil litros, vazaram em direção a um córrego que existe ali no local. As autoridades, então, providenciaram o estancamento dessa carga, conseguiu impedir que outra parte vazasse também e direcionasse o líquido para uma terra, para o solo, evitando, então, maiores impactos ambientais. O trânsito ficou completamente lento, como você vê nas imagens, e amanhã, no Balanço Geral, com Nicomédi Felício, as informações completas. As equipes estão no local, inclusive a equipe da TV Leste, para diminuir, então, os impactos ambientais, por causa que parte da carga do cloro vazou em direção a um córrego ou a um rio que existe ali nessa região da BR-259. Amanhã, no Balanço Geral, outros detalhes com Nicomédi Felício.